Bom dia, vamos a mais uma novidade aqui da Autoforte Ford Ka, hoje eu estou com o meu ajudante aqui, o Kawan Kawan, faz favor, acende o farol de milha para mim Ford Ka 1.5, completo, ele é sedã, olha que carro bonito Abre o porta-mala para mim, por favor Porta-mala elétrico Olha só, esse carro tem um porta-mala muito bom, muito espaçoso Olha que bacana Ele é na cor prata Sensor de ré, aqui tem os sensores de ré Ele tem vidro elétrico nas quatro portas Espelho retrovisor elétrico Câmbio automático Kit multimídia Direção elétrica Airbag e ABS Cinto de três ocupantes Kawan, por favor, abre a porta traseira Obrigado Aqui Aqui ficou meio escuro Cinto de três pontos para os três ocupantes E encosto de cabeça também para os três ocupantes Pode fechar O carro é impecável, impecável Não tem machucado, não tem ranhãozinho Não tem nada, 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 nada Só Kawan, abre o motor para mim, por favor Motor dele, o motor 1.5 1.5 flex Esse motor é muito bom Anda muito bem, muito econômico Tá Então, impecável Fecha a porta, por favor Então, Ford Ka 1.5 automático Aqui da AutoForte Maiores informações Acesse nosso site AutoForteMultimarcas.com.br